Rapaziada, bom, hoje vamos tá reagindo aqui ao Mono Argus e diz ele, diz ele que fez uma build de um hit só, né, build de um hit E a gente vai tá reagindo pra ver se realmente isso é true ou é fake, beleza? Let's go, bora lá ver se ele fez isso O canal do cara, rapaziada, é Argus Etsu, eu já acompanhei esse canal um tempo atrás É um vídeo até que recente, 3 meses, já tem mais de 100 mil visualizações E let's go, bora ver isso aí, mano Ele ia fazer XP Wait for it Inspirar Caralho Mano Mano Ele quase deu IK, mano Ok, ok Bora ver esse Argus Etsu aí, mano Bora ver Vou pular essa parte aqui, né Tá entrando na lane Vamos ver a build dele, a build que ele faz Ele não faz bota? Ah, build focado em ataque speed, né Tem um win no time dele Ok Injanga Bora ver isso aí, então Briggs to buy Ele tá contra o Zong Acho que vai dar um pouco de trabalho, não Não sei O jogo tá com uma estética meio antiga, né Mudou tanto assim, sei lá, em 3 meses o jogo Porque parece que Zong Parece ser mais antigo do que o normal Mano E ele tá fazendo emblema de tank, mano Ah, ele vai ter que o Zong inspirar agora Mas o cara é muito rato, velho Que o Zong rato, velho Credo Fez ele usar o inspirar Só encheu o saco e rachou fora O famoso bundão E os caras trocando uma ideia lá no chat, lá Haha Ó, pegou, hein Brabo Nem clicou Nossa, mano É em Django mesmo? Porque o win tá level 3 ainda Tá sem buff Tem dois magos no time dele Tá meio Cara, tem uma Eudora de blue no time dele I don't understand, bro I don't know That That's it Errou, tá batendo na parede ali Haha Win or lose Nossa E ele só não matou Porque ele errou realmente a skill Porque ele alcançava ela Brabo F, agora vai-se embora Que acabou sua ult Galera de lá tá meio estranha também, né Nossa, pior que hoje eu tô com a caminheta do Darth Vader, rapaziada Homenagem a esse A gameplay do Argus aí, ó Se tinha a skin Darth Vader, seria Seria icônico Com certeza foi Foi proposital Pior que não foi não, hein A power of dark side É, o objetivo dele era esse daí mesmo Levar a mina, sair vivo Seria uma consequência Não teve consequências Caralho 3 barra 1 ali tá, hein, rapaziada O bichinho tá embaçado, cara Cara, o mais louco é que ele ficou na torre, véi Foda-se que a torre tá me batendo aqui Mesmo totado Ele só deu Só deu Auto-ataque só Win pegou ele Mas moei lá na Se a gente tiver um pouco de QI, né Nossa, mentira Queen não vai matar esse Zong, velho Mano, como assim? Morreu ainda Caralho, que lixo, mano Nossa, Xuxoto aí é o que dá Tá vendo, rapaziada? Assista um Xoto, mano Se não, dá isso aí Eu achei que ele ia virar nela Eu viraria Não dá-lhe dele dólar Ai, Guzetsu Hum, vai só lá E não usou nem o... Mano, não usou nem o Inspirar Nossa Será que ligar nela? Caralho Mano Mano, e derreteu ela, tipo Foda-se Quase tomou Flame, hein What the hell, mano Que isso, cara? Mano, esse Argus não tá puro não, velho Esse Argus aí tá com suco, hein Rapaziada Bichinho tá com suco, hein Não tá puro Ih, cagou pro... Mano, e esse emblema tanque Qualquer brisa desse emblema... Mano, solou o Yuzong sem o taf É isso Simples, rapaziada Ele só lenta Caralho, morreu, né Solar Meu amigo Mano, esse Argus aí não tá puro não, velho É doido, mano Olha o dano do cara, velho Parece que o... O cara tem um... Um Argus diferente do... Do... Do Argus padrão do jogo, mano Bicho, pior que ele tá com um time 3, só Nossa, que time, mano Caralho, que time, mano Que timezinho, mano Caralho, que timezinho, mano Mano, que não cancelar Cancelou Mano, olha o dano dele, velho Vai morrer Caralho, ele não recua não, fi Eu achando que ele ia usar um pra correr Falei, nossa, ele vai usar um first pra correr Ele segurou, fi 11 barra 2 já O bichinho tá brabo, rapaziada Bebam água Pior que essa skin, ela é antiga Mas ela é bonitona, né, mano Principalmente a ultimate, que ele fica com 4 asas Assim, fica da hora pra caramba Eu não sei se essa skin tomou um remake já Mas ela mereceu um remakezinho Essa skin, mano Ou uma nova... Mano, tem uma época do Argus Que não vem nunca, né, se eu não me engano Tinha até a splash art dela Tenho quase certeza, mano Não vem nunca a skin, mano Os caras enrolam, enrolam, enrolam no nosso skin Mercy Não toque no nome da Rafaela Não vem nunca, né, se eu não me engano Não vem nunca, né, se eu não me engano É, a conta... Nossa, se ele tava no... Nossa, se ele tava naquele top, mano Ele tava GG, velho Quem custou na torre já era o Argus, né Se tiver mini, eu fiz, esquece E a Pafaela é de langar com... Ha, 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 barra lonar aqui, ó Vai tá bilíngue já com o Indonês, pô Na real é... Filipino, né, isso aí Não sei se tem muita diferença, não Na Indy, eles deveriam falar... Na Asa, eles deveriam falar só uma língua, né Seria melhor Porra, mas se a Asa fala uma língua Todo mundo vai ter que aprender essa língua, né Que... 400 bilhões de pessoas falando uma língua só Gente do bueiro Caraca, mano Tipo assim, não é um hit Porque é um cara DPS Mas ele bate tão rápido Que parece que ele dá um hit só no cara, mano Sem meme Mano, eu acho que ele dá uns 5 ataques ali Na velocidade de um soco do win, mano Da primeira skill Sem meme, velho É muito rápido, mano Olha, olha isso Olha isso, olha isso, mano Vocês viram a velocidade que ele bateu no maluco, velho? What the fuck, mano Aí, o cara não mentiu não, hein, rapaziada O Argus do cara é um hit mesmo, mano A true da true, velho Mercy Mano, a cara ainda tá tanque Não tá tanqueando nada Você viu o nível da PT, velho Absurdo Se ele encostar no Nexus já era Cara, que preguiçoso Não colocou uma música pra finalizar o vídeo, velho Puta, pior que ele gastou ult ali Era pra ele gastar no Nexus, né Prefiro matar o dragão Ah, mas deixa a gente de qualquer forma Bom, rapaziada, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostou do likezão Ficando por aqui, fezinho aí Valeu